Yeah, 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 pega a visão, pega a visão Alô, J-Mai, alô, J-VT Passear mil de foguete, sem placa, sem capacete Lupa na face, o colete, no bolso, só nota verde Na garagem tem Mercedes, Corolla, novo esportejo Tem B-King, tem Fire Blade, e a Rune terá verde Tem B-King, tem Fire Blade, e a Rune terá verde Asfalto virou tapete, os foguetes desfilar Os mandrake chamar no peito, e os robôs vão cochilar Vou passar nos adar, mas não vai ser devagar Vai ser a duzentos por hora, com uma roda no ar Vai ser a duzentos por hora, com uma roda boa Quero ver os bota pegar, vou botar pra acelerar Quero ver os bota pegar, meu robô sabia Quero ver os bota pegar, meu robô sabia voar Quero ver os bota pegar, vou botar pra acelerar Quero ver os bota pegar, meu robô sabia voar Passei a mil de foguete, sem placa, sem capacete Lupa na face, o golete, no pouso Só nota verde Na garagem tem Mercedes, Corolla, novo esportejo Tem B-King, tem Fireblade, e a horneteira verde Tem B-King, tem Fireblade, e a horneteira verde Asfalto virou tapete, pros foguetes desfilar Os mandrake chamar no peito, e o robôs vão cochilar Vou passar nos adar, mas não vai ser devagar Vai ser a duzentos por hora, com uma roda no ar Quero ver, quero ver, DJ mais soltar Quero ver os bota pegar, vou botar pra acelerar Quero ver os bota pegar, meu robô sabia voar Quero ver os bota pegar, vou botar pra acelerar Quero ver os bota pegar, meu robô sabia voar Quero ver os bota pegar, vou botar pra acelerar Quero ver os bota pegar, meu robô sabia voar É o WG Splash Funk, tá bom?